Passamos agora de novo ao eixo de ensino e aprendizagem e vamos agora para a apresentação do novo roteiro de avaliação do programa CQH. Por favor. Inicialmente, gostaria de agradecer à comissão organizadora pela oportunidade de conversar com vocês a respeito do novo roteiro de avaliação do CQH, do programa CQH. Meu nome é Jaime Manek Júnior, atualmente respondo pela diretoria científica da SOMPAS e seria importante, inicialmente, contextualizar a respeito do CQH. O CQH é um programa de compromisso da qualidade hospitalar operacionalizado pela SOMPAS, a Sociedade Paulista de Medicina Preventiva e Administração de Saúde, O programa é uma iniciativa de responsabilidade social da Associação Paulista de Medicina, com adesão voluntária das organizações de saúde. Um dos pilares do programa é a difusão de um modelo de gestão, disseminação de um modelo de gestão para essas instituições que se voluntariam na inscrição do programa. E como isso está sendo feito? Através de uma parceria que já dura 30 anos com a Fundação Nacional da Qualidade. A partir dessa parceria com a Fundação Nacional da Qualidade, que é detentora dos direitos autorais do modelo de excelência em gestão, os integrantes do núcleo técnico do CQH promoveram a tradução desse modelo para a realidade do setor de saúde, produzindo, então, o nosso roteiro de avaliação. Essa é uma história que já vem de longa data, como eu disse, de 30 anos. E a última versão do roteiro, ela era uma edição de meados de 2016. Esse roteiro foi, então, publicado na sua versão 11 pelo CQH. E ele é uma avaliação, uma ferramenta didática, que apresenta, então, o modelo de excelência em gestão para os hospitais que pretendem dar os primeiros passos para a excelência nessa adesão do MEG, o famoso MEG. Muito bem. Essa tradução, então, do MEG, ela estava correspondendo à versão 19ª edição do MEG. Essa versão, então, correspondia, então, à essência desse modelo e era traduzido na nossa versão 11 do roteiro. Muito bem. O que aconteceu, então, em meados de 2016? A Fundação Nacional da Qualidade editou a 21ª edição. Ela foi bem disruptiva, no sentido de apresentar conceitos, nomenclaturas, uma inovação realmente, em termos do modelo. E a gente, então, ficou numa situação em 2017, quando essa versão foi implementada para as organizações mais avançadas, ficamos aí numa situação de dúvida, né? Porque o nosso roteiro estava, então, um pouco desatualizado em relação a essa nova versão. Isso fez com que elementos, então, integrantes do núcleo técnico se questionaram e houve a tentativa, então, de se iniciar de novo uma nova atualização do roteiro. Muito bem. Isso, então, aconteceu em meados de 2021. A gente concluiu a nova versão, que a gente chama de versão 12, meados, por volta de abril de 2021. E essa versão, então, é a que a gente vem trazendo para os hospitais desde então. É uma versão que ficou em consulta pública, para que os hospitais pudessem colaborar. E ela foi, então, após a consulta pública, divulgada oficialmente, sendo atualizada em pequenos detalhes, né? Já, pelo menos, acho que umas duas vezes. Mas, sempre pequenos detalhes do documento. Esse documento tem sido divulgado para os hospitais voluntários através de um contato pessoal com a secretaria. É um documento que a gente já não tem mais formalizado no nosso portal. Mas, assim que o hospital deseja em ser incluído no programa, ele recebe esse documento e começa, então, um processo de autoavaliação ou, eventualmente, até de uma avaliação, uma programação de uma avaliação externa. Então, todos os hospitais, aqueles que já integram o programa, já receberam a sua cópia. E aqueles que, porventura, vierem a se integrar, receberão, então, a sua cópia para início de estudo. Basicamente, o que a versão 12 do roteiro trouxe? A nova metodologia, a nova nomenclatura que a Fundação Nacional da Qualidade implementou, na 21ª versão do MEG, e que mostrava, então, não mais critérios, como a gente estava acostumado, e sim fundamentos, em número de oito, da mesma forma que antes existiam oito critérios, agora passam a existir oito fundamentos. E cada fundamento se desdobra em temas e cada tema reúne um conjunto de processos. No total, são 28 temas desses oito fundamentos e, no total de processos, 66 que abrangem a totalidade do modelo. Muito bem, esse trabalho foi um trabalho de equipe, aqui dentro do CQH, um trabalho voluntário dessa equipe. Esse trabalho, então, reforçou também um dos enfoques que o MEG reforçou na sua 21ª edição, que é o ciclo da melhoria da gestão, tanto o ciclo de controle como o ciclo de aprendizado. Então, aquele ciclo focado no processo e o ciclo maior organizacional e que permite que a instituição melhore suas práticas. Isso foi, então, traduzido dentro do roteiro e nós estamos agora num processo de capacitação dos hospitais para avaliação nessa nova versão do modelo. Muito bem, a equipe técnica que estudou a 21ª edição do MEG e transformou a versão 11 na versão 12 do roteiro está aqui apresentada sob coordenação da Quioco, da Sibeli, a Ional, Hélio, Jackson e eu. Tivemos a oportunidade, então, de trabalharmos juntos e oferecer para os hospitais essa atualização. Basicamente, o que vem com essa atualização? Um reforço no modelo de excelência que retrata processos concebidos com padrões formais, documentados, aplicados de forma sistêmica, abrangentes, considerando todo o mapeamento de risco da organização, contemplando avaliação de desempenho, avaliando, então, eficiência, eficácia, promovendo o aprendizado e inovação e com um reforço muito grande, como já existia antes, mas ratificado na questão dos resultados relevantes que propiciem a melhoria ao longo dos ciclos, a competitividade em relação ao mercado e o atendimento de requisitos de partes interessadas, sempre focando na sustentabilidade da instituição. Muito bem, quais seriam, então, os oito fundamentos? O pensamento sistêmico está presente como fundamento individualizado aqui, nesse roteiro 12 e no MEG 21, compreender e tratar as relações de interdependência e os efeitos entre diversos componentes da organização, considerando o seu ambiente. O compromisso com as partes interessadas na identificação dos seus requisitos, das suas necessidades, estruturando o relacionamento com essas partes interessadas, destacando em destaque os clientes, os fornecedores e a força de trabalho, as partes interessadas mais tradicionais. O aprendizado organizacional e a inovação, procurando atingir novos patamares de competência, como a gente já apresentou, implementando a avaliação de novas ideias. Adaptabilidade, capacidade de mudar, de flexibilizar em tempo hábil. Fomos muito testados nos últimos tempos em função da pandemia, então, houve oportunidade de demonstrar muito esse fundamento. A liderança transformadora, que é aquele líder ético, inspirador, comprometido, um exemplo a seguir, com capacidade de mobilização das pessoas, preparando-as para a sucessão, explorando as culturas existentes da organização. O fundamento do desenvolvimento sustentável, um compromisso em responder pelos impactos de suas decisões, das atividades, contribuindo para a melhoria das condições de vida, da sociedade em que se insere a organização, com ética e transparência. A orientação para os processos, entender os processos de ponta a ponta, gerenciá-los para agregar valor à organização, e a geração de valor propriamente dita, que é resultados alcançados através de um nível de silêncio, e com atendimento a requisitos de partes interessadas, Então, aquele fundamento de compromisso com parte interessada, ele evidencia quais seriam esses requisitos, e aqui, na geração de valor, nos resultados, eles são colocados como objetivo de atingimento. Um resumo, então, desses oito fundamentos, e aqui o relacionamento de cada um deles com os seus temas. Por exemplo, pensamento sistêmico, são três temas, alinhamento, dois temas, alinhamento, tomada de decisão, compromissos com partes interessadas, são requisitos, relacionamento com o cliente, fornecedor e força de trabalho, cada um, então, específico. Aprendizado organizacional e inovação, os temas são aperfeiçoamento, competências essenciais, conhecimento e inovação. A adaptabilidade tem dois temas, capacidade de mudar e flexibilidade. A liderança transformadora, ela tem valores e princípios, como um tema, governança, como outro tema, cultura, um outro tema, olhar para o futuro, um outro tema, e sucessão também, como um tema. O desenvolvimento sustentável apresenta três temas, como econômico-financeiro, ambiente e sociedade. Orientação por processos apresenta o tema informações, gestão por processos e gestão do produto. E a geração de valor, que reúne os resultados sustentáveis, econômico-financeiros, ambientais, sociais, clientes e forças de trabalho, fornecedores e processos ou produtos. Esse é o resumo, então, que o novo roteiro traz para os hospitais poderem iniciar os primeiros passos numa excelência, ok? 66 processos estão resumidos nesses 28 temas. Não daria tempo para a gente discutir individualmente cada um deles, mas a gente traz aqui para que as organizações conheçam esses processos. Aqui está realmente a essência do modelo, através de processos ponta a ponta, como a gente comentou, ok? E aqui um spoiler, né? Para vocês, do nosso roteiro, no seu índice, né? São três capítulos, uma apresentação inicial do que é o CQH, uma discussão resumida sobre o modelo de gestão da Fundação Nacional da Qualidade, o diagrama de gestão que a gente comentou já, quais seriam esses fundamentos, né? O diagrama do ciclo de gestão, requisitos, para avaliação do CQH, aqui uma explicação, então, um pouco detalhada como seria essa avaliação, a instrução, instruções para avaliação, a questão do selo de conformidade, dependendo da pontuação que a organização atinge, ela pode ser, então, selada, né? Como uma organização que deu seus primeiros passos em direção à excelência. No capítulo 2, a gente traz aqui o roteiro propriamente dito, específico, em perguntas de respostas bem exatas em sim e não, ou não se aplica para a organização, nos diversos fundamentos, né? De um a oito, né? Uma etapa aqui do capítulo 2 fala sobre documentação. Então, alguns documentos são exigíveis para que a organização passe por uma avaliação, né? E o capítulo 3 traz uma tabela de pontuação e ela já é uma mudança também dessa versão que permite que a organização possa segmentar a pontuação dentro de uma faixa de limite. Isso a gente consegue explicar bem também depois o detalhe do roteiro. A descrição do que é um evento sentilena para que a organização saiba que determinados eventos precisam ser comunicados ao programa CQH. Um glossário com siglas e referências que a gente teve para fazer essa tradução. E, finalmente, o nosso logo, né? Do programa que já traz, então, esses oito fundamentos para o nosso timão, né? Que é o símbolo que a gente sempre difundiu para as organizações no sentido de, através de um diagrama, mostrar como esses oito fundamentos agora se interrelacionam, né? A geração de valor sendo o foco principal desse modelo através de resultados e que essa organização consiga ser sustentável durante o tempo. E os outros sete fundamentos, a liderança transformadora central, o compromisso com as partes interessadas, a orientação para o processo, desenvolvimento sustentável e adaptabilidade, através de um pensamento sistêmico e sendo, no geral, produzindo, né? No geral, o aprendizado organizacional e a inovação. Essa foi, então, uma breve apresentação da situação atual do nosso roteiro, nosso novo roteiro, na versão 12. E agora estaremos à disposição de vocês para uma discussão e uma retirada de dúvidas. Gostaria de agradecer a todos pela atenção. Muito bem. Recebemos aí alguns questionamentos dos nossos congressistas. Um deles foi, realmente, como que os hospitais que têm interesse de se desenvolver na adesão do modelo fariam essa transição, né? De um roteiro para esse mais atualizado. E a proposta é, justamente, que todos eles tenham esse primeiro momento de aprendizado, de discussão, de como incorporar essas novas nomenclaturas, esse novo, esse modelo mais disruptivo, né? E a intenção é de que esses hospitais sejam visitados pelo menos uma vez nesse atual modelo para se colocar as novas etapas a cumprir, né? Então, isso vai acontecer de forma gradativa, né? respeitando as datas que esses hospitais têm das suas visitas, né? Programadas. Lógico que houve, em função da pandemia, uma mudança nesse cronograma, mas todos vão ter a sua oportunidade de incorporar esses novos conhecimentos, né? Uma das questões, também, que ocorreu foi que essa publicação ela foi disponibilizada em consulta pública no portal do programa CQH para todas as instituições que fazem parte do programa e, eventualmente, os interessados pudessem fazer suas sugestões, tirar suas dúvidas e, após esse período de consulta pública, houve uma pequena atualização dessa publicação para, então, ela ser definitivamente incorporada, né? Alguns perguntam aqui como conseguir, né? A publicação, essa publicação está disponível no portal do programa CQH, né? Eu vou colocar aqui para vocês entrarem em contato com o programa e conseguirem, então, acesso à publicação, ok? Muito bem. Um outro questionamento aqui é sobre essa questão do ciclo PDCA-PDCL e como ele vai ser incorporado nesse primeiro momento, né? Na verdade, não é uma novidade, é uma ferramenta bastante conhecida por todos e o que vai acontecer é que em cada processo, né? Submetido à avaliação, a adequação da organização na utilização da ferramenta PDCL vai ser avaliada, né? Num primeiro momento, sendo avaliada do ponto de vista mais macro por fundamento e depois, nas etapas subsequentes, estimulando as organizações a incorporarem essa ferramenta no seu dia a dia e diretamente, então, a cada processo, a cada tema, ok? Essa é a finalidade. Muito bem. Algumas questões aqui com relação a um plano para retomada de visitas, sim. Já existe esse plano. muito do que foi discutido aqui hoje em relação à aprendizagem, em relação à tecnologia, está sendo incorporado pelo programa para que a interação com os hospitais seja mais moderna, mais ativa e esse cronograma vai ser disseminado para cada uma das instituições pela secretaria do CQH. uma outra questão aqui, dentro desses processos, quais os aspectos para a inclusão de perspectiva junto ao SUS, por exemplo, os processos governamentais incorporando esse novo modelo? Na verdade, esse modelo é um modelo que é utilizado para as instituições públicas, é um modelo que é disseminado pela Fundação Nacional da Qualidade, existem iniciativas de desdobramento desse modelo, quanto à linguagem propriamente dita, como nós fizemos aqui para a saúde, para os serviços públicos, né, e isso pode ser também pesquisado, eu vou colocar aqui no chat o portal da Fundação para que essas informações possam ser adquiridas, mas existe, é um modelo realmente bastante maleável e serve tanto instituições públicas como instituições privadas, né, a maior parte dos hospitais que estão no programa e que estão seguindo e utilizando essa ferramenta são hospitais públicos, então, a gente tem bastante facilidade com relação a essa questão, ok? talvez eu tenha perdido aí alguma questão pelo fato de estar acompanhando o chat e um pouco preocupado aqui com o nosso tempo, né, mas vou procurar verificar se houve alguma questão e responder também pelo chat. vamos, então, para manter o nosso horário bastante pontual, passar, então, a próxima etapa da nossa grade, que ainda continua com relação ao eixo de ensino e aprendizagem, gostaria de apresentar, então, o doutor Antônio Eduardo Fernandes de Aguiar, presidente da Associação Brasileira de Medicina Preventiva e Administração em Saúde, professor convidado da Residência Médica de Administração em Saúde da Santa Casa de São Paulo e autor do livro O Papel do Médico Gestor. Enquanto isso, vocês vão ter aí oportunidade de também responder a pesquisa desse bloco. Ok? Vamos dar seguimento, então, à apresentação do doutor Eduardo.